Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. Improvável. Fado improvável. Dos barbixas. Tem só 6 anos de... 11 anos de vida. Caraca. Eu tenho certeza absoluta que tudo de 11 anos atrás que existia no YouTube, eu já vi. Que era a época que a gente mais consumia. Não era? Que a gente tinha tempo, né? 11 anos... Mais, né? Mais que 11 anos. Enfim, 11 anos atrás a gente já não tinha tempo. Mas enfim. Mas a gente não vai lembrar. A gente não lembra da semana passada. A gente não lembra. Mas de 11 anos atrás. Play. É o jogo do fado improvável. O fado seria o marido da fada? A qualidade, velho. Será que é o marido da fada? Opa, querida. Vamos aí. Quem quer que eu pegue você aí? Qual é o seu nome, menina? Quem quer que eu pegue? Levanta, por favor, Juliana. Palmas para a Juliana, pessoal. Animada. É, não é? Juliana. Juliana, você faz o que da vida? Publicitária. Publicitária. Como é que ela fala? E você trabalha com publicidade? Trabalho, tipo, na Mica, sabe? Que tem até o ponto Mica aqui. Ela está muito nervosa, Tadinha. Né? Bom, o que você mais gosta de fazer? Ah, eu gosto de pular quando eu estou escutando música, mas bem alto. Oxe, velho. Que garota aleatória, mano. Eu já sou aquela pessoa que vai para o teatro e a gente fica lá no quietinho, assim, abaixa a cabeça para, tipo... É, quando tem interação com o público, né? Não nota, não nota, não nota. Essa daí já está pulando no meio do palco. Mano, ela é um personagem. Não, é possível. É um personagem. Qualidade boa até para 11 anos. Não é? É, velho. 11 anos não foi ontem, né, mano? Ela come com muito açúcar, real. Juliana, o que você não gosta de fazer, Juliana? Ah, eu não gosto quando eu brigo com o Bruno. Bom, Bruno, quanto tempo vocês namoram? Você e o Bruno namoram. Há quanto tempo, Bruno? Bruno. Acho que cinco meses. Cinco meses. Bruno. Bruno, não, você pode me falar uma coisa, uma característica da Juliana, vai, que ela não falou ainda. Muito brava. Brava? Tá certo. Deixa eu ver mais... Qual é o seu time, Juliana? Ah, eu não torço para time nenhum. Torço para time nenhum. Você gosta de ver um esporte? Ah, muito meme. Ah, também não. Não é possível, gente. Mano. Olha a expressão dessa menina, velho. Ela é atriz paga, certeza. Não é possível, cara. Ai, o que eu gosto de comer, Bruno? Mas eu gosto de doce. Adoro doce. Eu sou uma chocola pra... Não é possível. Não, velho. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Muito bacana. Combinado, velho. Combinado. Não é possível. Puta que pariu, velho. Ela é o show por si só. Não é possível. Obrigado, Juliana. Gente, então é o jogo do Fado Improvável e o tema vai ser a Juliana o tema da música. Juliana e é com vocês. O que é fado? Né? Fado, essa é uma palavra em português portuguesal. Juliana veio pra cá. Veio dirigindo um uno. Depois dessa entrevista. Vai terminar com o Bruno. Fiquei com o Dó do Bruno. O Bruno. Coitado do Bruno. Cara, mas ele tá feliz, velho. Não dá bem. Dó, re, mi, fa, dó. Será? É isso? Não. Não sei. Será? Não sei. Acho que não. Bruna, eu conheço a Mica. É um sistema pioneiro. Mas não é publicidade. Não passa de um papelzinho que eu pego no banheiro. Maria. Não passa de um papelzinho. Papelzinho. É bom dentro? É que ela chamou, porque ela falou que trabalha no Mica, que tem ali. Que é fabulosa, né? E o Mica é o mesmo. Juliana querida. Este fado vou cantar. Fado é o estilo, então. Sandy e o Junior compuseram. Vamos pular e pular. Ela gosta de pular, justo. Fado é o estilo de música de Portugal. É a MPB deles, pode crer. MPB e punk. Juliana não torce pra nenhum time. Nem do norte ao sul. Do jeito que ela fala, parece um personagem da Escalinha do Gugu. Muito bom! Juliana, não torço pra ti, mish. Tampouco gosta de esporte. Eu vou dizer que o Bruno me pareceu o cara de pouca sorte. Oxe, ele tá felizão lá, pô. Mas só vê, se qual depende dela? Muito bravo. Você é muito perdida. Juliana, pô. Eu também sou um bocadinho. Aí ele corrige. A Juliana, pô. Bruno, você é muito perdida. Juliana, pô. Eu também sou um bocadinho. Eu sou assim. Porque eu também tenho um namorado Bruno que responde tudo o que eu esqueci no caminho. Quebrou ele quando ele errou a Bruno. Foi. Eu quebrou ele. Ah, que bom. Juliana é extrovertida. Parece das artes cênicas. Mas olhando de cantinho parece que é meio esquizofrênico. Mano, não foi combinado, velho. Juliana, pedimos desculpa. Ai, não sei o que sucedeu. Nós estamos nos perguntando se alguma piada você entender. Caralho. Pô, velho. Tem uma honra pra ela. Tem um episódio todinho pra ela. Tinha que falar com ela depois. Mas dá tempo? Dá tempo. Corre lá nela e fala com ela. Pelo amor de Deus, Valdez Melendez. Vamos lá. Genial. Genial. Não nos interprete mal. Por si querendo. Estamos aqui e tal. Falaram, vai lá, zoe a menina. Foi isso. Vai, bicha. O pessoal tá fugindo coisa diferente do canal. Toma coisa. E vocês gostaram. O chat aqui tá... Eu rachei. Eu adorei, velho. Até a próxima. Tchau.